Vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tô aqui descendo no aeroporto de Newark, perto de Nova York Tô fazendo a primeira escala, primeira e última e única Não sei se ela tá falando comigo, tô descendo Tem duas horas aí de escala e já já senti do Newark e São Paulo Não gosto muito de fazer escala, acaba comigo Tô totalmente cansado, estragado, podre E acho que é só passeio, apesar de vender todos os dias aí no canal da Golf, meu, lá também Mas é que saiu meu trabalho, tô fazendo o mostro não E não tô reclamando se eu tô mostrando a realidade, então fideliza um like aí, fideliza um comentário Tem topo viajando, tem like Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Vem no Nova York, mas no final eu fui lá em Nova York, ó Lá Ai, caralho Cara, que legal, mano Pousar, galera, deu tudo certo, né Pousei em Guarulhos Esperar pegar as balas e... Perdi o caso Não tem como não vir pra esse terminal, né Que é o terminal do... Gringo, né Desembarque Internacional Eu não lembro da minha mãe, mano Ela correndo até mim aqui, ó Móis cena de... Às vezes até eu não acredito que ela se foi, tá ligado Móis brisa, cara Não sei se que tem sua mãe e valoriza, velho É uma saudade do caralho Minha mãe passou uma puta história, tá ligado Foram 50 dias na cama aí, pesado Pesado Ir e mexe eu me recordo, mano Então tô esperando o Uber Sentindo a minha casa Moro perto, deu 30 pontos Esperar o Uber chegar e partiu Segunda-feira braba de trânsito Pega a visão, mano Acabei de chegar em casa, galera Já vim ver aqui como é que tá ficando Os preparativos aí de finalizar A casa gamer, né Casa maromba aí pra receber a galera Eu fico muito triste Quando olho pro alto Em pleno julho, meio de férias E não tem nenhum pipa no alto, velho Na minha época isso aqui, mano Cê é louco Era pipa pra caramba Molecada Hoje em dia fica na hora de celular Videogame Eu também ficava no celular No celular não tinha Mas no videogame ficava Fliperama nos barzinhos Mas o horário de dia era pipa Jogar gamer na noite, velho Na noite fazer rabiola Fico triste pra caralho Então vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando a casa, né, Felas? Que vai ser sediada aí Pela galera maromba A galera do game também Espero que dê tudo certo Que o investimento tá sendo alto Tanto no monetário Quanto no tempo também E vamos ver como é que vai fazer Ficar isso aí, Felas Medio, você é o único cara Que consegue atolar no asfalto, velho Não, mano Quando eu sento aqui O pneu aí levanta E ele desliza, entendeu? Não tá saindo Não dá pra ir Se for pra trás Vai cair no caro Não dá pra ir Sinta aqui, velho Deixa eu te ensinar como que é Caraca, o Z4 sem andar, mano O chupinho, o furo Sei lá o que que deu aqui, velho Vou levar pra arrumar aqui Vou ver se eu consigo tirar aqui mesmo Mano, vou dar uma pré-treino Pro derrota chamado Possessido Não possuído Bora, derrota Tomar pré-treino Pra você se motivar Não dá, hein Bora Não, mostra ali Mostra ali como é que ele vai treinar Não Mostra aí, Chileiro, cara Mano, o que 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 você falou? Que o médico colocou o shape O médico colocou o shape O que que o cara vai dar vida, cara? Edita vídeo, porra Tamo indo treinar Olha o estilo do cara De bota Não, isso é sapato, caralho Sapato, meia social E calça, risca de giz Você vê, né? Tem que mudar isso aí, pô Mostra o shape aí Saca Saca? Saca? Mas é que nem o Fabrizis Tô dentro do aeroporto Tô dentro daquela salinha Que a gente fez o cartão, né? Pra ter acesso a ela E queria deixar O site, né, mano? Pra você comprar o pré-treino aí Da Insane Labs, né, mano? É o ipump.shop.com Utilize o cupom FRANGODACADEMIA Te dá um desconto, mano Esse é o melhor site Pra você importar Seus suplementos, mano Desde os Mais fodidos Pré-treino A tudo, mano A cafeína Multivitamínico BCAA Então acessa aí Aipump.shop.com E Utilize o cupom FRANGODACADEMIA Pra te dar um desconto aí Sacou do bagulho, pai? Esse cabelo Nem corta mais A barba Então, mano Tô jogado, velho Como é que você consegue Transar com a mina assim, velho? Eu tinha uma mente Eu tô transando aqui Camisa, caralho Porque esse senhor Imagina, eu tô aqui Em cima da mina Olha aqui, ó Essa movimentação Aí não vai É, caralho Certeza de camisa? Isso aqui fica Bateram assim, mano É, então De vez em quando Aí eu só subo aqui Fico aqui E depois baixo de novo, né? Se você sobe aqui Que esse pentinho caído aqui Não dá não, mano Você vai tomar um pré-treino Hoje você vai fazer um treino Da sua vida Partiu, toma De calça? É, o que tem pra hoje Bora, bora, bora Vamos que vai, ó Nossa Sabor de tabo e pina, mano Tô suído, mano Vamos ver se vai dar brisa, né? A academia dessa, velho Cheio pra caralho Pega a visão, velho Tá parecendo micareta, mano Ô, mas o que você acha Desse cara aqui Com um monte de social? Mano, você tá trabalhando Você tá ligado Que você é um É um peso morto, velho Atrapalhando quem quer treinar Tem alguém ocupando Aqui essas barras Olha isso, tio Tem alguém ocupando Vou treinar a costa Pra que que eu preciso Me colocar um tênis aí A Asics ou me zoando Pô, não Eu Difícil derrota aí, velho Olha esse tipo melhor pra ele, ó Mano, como é que treino Na Smart Fit, galera? Olha isso, mano Lotada, mano Isso é louco Parece que liberou Cadê minha grátis aí pra galera, velho Tá com a cara de tristeza, mano Pra treino eu machuco o estômago, mano É foda, né? Não dá pra ficar bom, não O cara come só a porcaria E o pré-treino pisou É o pré-treino que fez isso aqui O pré-treino que fez isso aqui Ó, 15 e 12 de pré-treino Oi, beleza? Agora na borracharia A borracharia 24 horas Acabamos de treinar 10 horas da noite Parece que não tá falando não, velho Cara, você vai botar o chefe porra Ai, caralho Eu vou comer duas pizzas nessa porra? Quanto deu lá? Eu tirei quantos Tem troco pra mim? Vê se tem todas as pizzas aí Aqui, ó Deixa eu ver Essa aqui é meu Vê se tem todas aí pra você Lega a mão de sua taga Dei 100 conto pra isso aqui, seu trouxa Sem conta o caralho Eu vim em 40 Aí gastou 20 reais com o seu bagulho E você comprou só pizza que eu não como O que que é isso? O que que é que vem? Calabresa Calabresa com queijo Tá, e essa? Lombo, cacterinho Lombo? Lombo é porco? É É? Só tem porco aqui, caralho Caralho, pô Lembrando que eu ganhei todos esses tênis deles aqui, mano Esse Nike Nike também, modelo diferenciado E usei por Max, mano Olha a galera aí Caixinha diferenciada Fala, galera Fala aí, pai Fala aí da empresa aí rapidão Pra galera chamar o Instagram A galera que quiser tênis diferenciado É o seguinte, galera Ele vai deixar o... O contato O ID, né? Da Esparta aí A Esparta Sneaker Chama a gente no Instagram Manda um direct lá Ou tem um link lá na bio Você clica e chama a gente lá, fechou? Os caras escolhem o tênis e... Escolhe o tênis Que quiser a gente acha Tudo original da gringa Inclusive a gente mandou esse lá, né? Mandou de lá, é Chegou de lá Olha aí esse Nike, fellas Muito louco, né? Modelo canal alto E todos esses modelos você tem também, né? Tranquilo Tem, tem Então chama lá que... Esses aqui também, fellas É só chamar Eu vi você postando algum desses Não, você postou isso aqui, né? Gostei esse daí O B-True, né? O LGBT Esse aqui também, ó Por sinal, né? A galera tá amando isso aí, né? Por sinal, a galera tá curtindo muito Então só chama eles aí, galera Isso aqui também Você ia me dar uma vez, né? Ia te dar um desse Ainda bem que eu vi a foto que você tinha Então é isso, galera Vou deixar o Instagram O WhatsApp da galera aí Só chama Fideliza E é nóis, fellas Mano Ó que negócio legal, velho Comprei na gringa, né? No eBay Superboy, velho Dá pra você jogar Fita de Super Nintendo, velho Bagulho pesado Todas as fitas que eu postei Que eu coloquei Tá funcionando Isso aqui é um videogame Portátil Onde você joga a própria fita, velho Gostei pra caramba, velho Pra caramba mesmo, velho 9h40 da manhã Treinos vão rolando A academia vazia disponível pra nós aí Diferente de ontem da Smart, né? Olha a academia vazia, velho Treino costas Já já eu vou viajar, velho Acredita? Correria Rapaziada aí Tá dando talento no nosso carro Ó, mano Pega a visão Vamos ficar chique Deixei o carro aqui pra dar uma lavadinha, né? Porque o outro treinava, ó Passou um pretinho nas rodas Como fica? Chamou no grau, hein, fellas Ó Olha, mano Tá ficando a casa, fellas Tô finalizando aí, né? Preparativos Isso aqui é escada, né? Obviamente que sobe Ó Ficou legal, não é? Fazer uma romba aí, ó Cozinha Olha o tamanho A vista Tá quebrada A cozinha Pra gravar as receitas fit Ó Falta a mobília ainda, né? Tá acabando O quarto maromba É isso É uma sala Pra os moleques jogarem o game, velho Olha isso Olha a vista Pega a visão Olha essa visão, mano As janelas Tudo isso aqui é fruto de um sonho, mano Olha isso, fellas Imagina, mano Isso aqui cheio de gente produzindo Ajudando todas as pessoas aí Ajudando os trollers, né? Olha isso Então é isso, galera Quero agradecer a todo mundo Que tá junto aí Todo mundo que tá acompanhando Essa trajetória nossa, né? Foi difícil, né? Passei pelo motor passando, né? Bateram o meu carro Não sei se vocês viram A moto do MC Gui Que bateram, né? E o dono da moto Exigiu a moto na hora É tipo assim Bateu Quero outro, né? E o meu carro não foi assim, né? Tamo aí recebendo ele parcelado, né? Mas tamo recebendo E eu ia vender ele Pra construir aqui Mas eu fui homem Assumi um compromisso aí Com o meu banco, né? Peguei o empréstimo Então Tô finalizando isso aqui Não sei se vou ter dinheiro Pra colocar os móveis, né? Os móveis a gente tá ganhando Na realidade Os eletrodomésticos A geladeira Não sei nem como eu vou Pôr os gamers Puxolas aí, né? Mas tudo Mais a mera Acho que vai dar tudo certo, né? E tudo isso graças a vocês Queria agradecer a todo mundo Que tá junto aí, ó Acompanhando a casa Como tá Né? Ih, mano Foda demais, velho Acho que vou finalizar esse vídeo Né? Como tá ficando a casa aí Queria agradecer a todo mundo Que tá junto É nóis, felas Obrigado